Essa receita de carne com brócolis, agrião e shoyu, que você vai assistir, você vai falar Nossa, que simples! Simples, gostoso e merece o compartilhamento, hein? Em uma frigideira antiaderente, corte os alcatras em cubos médios, frite-os no óleo, deixe bem fritinho Depois dos filés bem fritinhos, você entra com a cebola pequena, depois você entra com o alho triturado Desidratado e deixa a coisa dar uma murchada Coloque os brócolis, o shoyu, espere mais um pouco, salgue a pimenta a gosto e finalize com agrião Tampe 5 minutos, sirva com arroz e ótimo apetite!